Olá, sou o Diego Santos, bem-vindo ao canal da RDL Store. No vídeo de hoje vou falar aqui novamente de cartão de memória. Tem muita gente aí querendo tirar algumas dúvidas e saber algumas informações, então vou tirar aí essas dúvidas agora. Mas antes de mais nada peço que deixe aquele like e inscreva-se no canal, isso ajuda a gente bastante a continuar aí produzindo conteúdo para o canal, tá bom? Então vamos lá. Um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando a diferença entre aquele cartão pretinho, lembra? Tá o card do vídeo aí e o classe 10, tá? Até então classe 10 tava chegando aí e eu fiz o vídeo explicando as diferenças. Por que eu fiz esse vídeo? Pra mostrar que não era seguro, né? Aqueles cartões pretinhos, até hoje você acha ele bem barato, porém ele é de uma qualidade ruim, o qual na época ele já era ruim e eu peguei um de 16GB, tem mais ou menos uns 10 anos, quando eu peguei e coloquei num tablet que eu tinha. Assim que começou a ascensão dos tablets aí, eu comprei um tablet e comecei a utilizar e coloquei um cartão de 16GB pra aumentar aí, tentar aumentar a capacidade dele. Comecei a sentir um cheiro estranho e o tablet, quando eu peguei na parte traseira dele, assim, bem perto do dock, onde eu coloco o cartão, tava quente, mas tava muito quente. Eu até já consegui desligar o tablet e retirei o chip que tava bem quente, né? O cartão de memória. Então, quase eu perdi o tablet por conta do cartão de memória com qualidade ruim. Esses cartões de memória, alguns funcionam a 2 megabits por segundo de transferência de dados e até 10 mais ou menos, depende do cartão. Nem todos têm como confiar o que diz a embalagem. Por isso, foi desenvolvido esse tipo de cartão aqui, que é o classe 10, que foi o que eu mostrei no vídeo, a diferença dele. A taxa de dados e transferência de dados dele é muito grande. Então, é 80 megabits por segundo, tá? E isso, você percebe quando você precisa transferir muitos dados. No meu caso, que foi que eu percebi com o tempo, a utilização de vídeos. Eu utilizo aqui uma câmera DSLR e, logo de cara, eu utilizei um cartão desse, que me foi vendido junto com a câmera. Porém, nunca consegui fazer vídeos em Full HD. Os vídeos que eu faço aqui para o canal atualmente é em 60 fps e 1080p. Esse tipo de cartão não comporta, tá? Ele não comporta. A câmera, ela desliga. Simplesmente dá uns 5, 6 segundos de gravação, ela para. Ela para e o cartão esquenta muito também. Mas ele não esquenta por ser qualidade ruim. A transferência de dados que precisa para fazer um vídeo de Full HD é grande, né? Então, recomendável é justamente um desse aqui, por exemplo, que é um Xtreme, tá? Os cartões Xtreme aí, que você pode utilizar para fazer vídeos em alta resolução, 4K, daí para cima. Que aí ele vai aguentar o tranco, tá? Nesse caso aqui, ele funciona 95 megabits por segundo. Diferente desse aqui, que é apenas 80 megabits por segundo. Faz diferença somente se você for utilizar um grande volume de dados, entendeu? Esquentar vai, é natural esquentar, mas não sobrecarregar. É totalmente diferente. Então, utilizem esse tipo de cartão aqui. Ou classe 10 ou Xtreme. Se você vai utilizar no GoPro, se você vai utilizar em alguma câmera que tem alta resolução, utilize cartões de qualidade, preferência, o Xtreme. Você vai conseguir atingir a imagem que você quer, sem danificar o equipamento e sem correr o risco de perder os dados. Porque esse cartão, ele vira e mexe, perdia dados. Simplesmente que o DV não tinha dados no cartão. Então, com isso aqui, nunca aconteceu comigo. Sempre consegui pegar mesmo esse, que não aguento o tranco no caso da câmera. Mas, quando eu reduzia a resolução para 720p, ele conseguia gravar. Gravava ali uns 15 minutos. Mas, gravava. Atualmente, com esse cartão Xtreme, consigo manter a câmera ligada por 35 minutos, mais ou menos, gravando sem parar. Porque é natural que o sensor esquente e desligue a câmera. Já aconteceu comigo. Você para a gravação e começa uma nova. Mas, é recomendável aí, esses tipos de cartão, caso você queira transferência de dados rápida, tá? E segurança, primeiramente. Mesmo que você vai colocar no seu smartphone, coloque um desses cartões aqui, porque corre o risco de você perder os seus dados aí, por uma questão de poucos reais. Hoje em dia, o cartão classe 10 está bem acessível. Esse aqui é um pouco mais caro, para vocês terem uma ideia. Esse aqui é de 32GB. Eu paguei na época que eu comprei R$60,00. E esse aqui, Pro, foi R$110,00. E é 8GB versus 32GB. A diferença de tecnologia, quando você usa, você percebe. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero ter esclarecido as dúvidas de quem tinha referente a cartões. E, qualquer dúvida, pode deixar os comentários aí no vídeo. Estarei à disposição em responder, tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. E aí 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 E aí